Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, a verdadeira identidade de Nisse será revelada. Essa mulher não é nada do que todos imaginam. Ela esconde um grande segredo de Agatha, e tem uma ligação misteriosa com Andrade. Anneli ouvirá uma conversa entre Andrade e Nisse, e perceberá que eles escondem um grande segredo do passado. Esperta, a moça resolve investigar com a ajuda de Luigi. O italiano decide envolver Caio na história, por causa da ligação entre Nisse e Agatha. Anneli invade o quarto de Nisse, e encontra um código na bíblia dela. Anneli tira fotos do código, e mais tarde, vai descobrir que Nisse esconde algo dentro dessa bíblia. Nisse será desmascarada, e sua verdadeira identidade deixará o público com os cabelos em pé. A verdade sobre Agatha e Andrade também virão à tona, e Caio obrigará Agatha a sair do seu esconderijo. Tudo poderá acontecer, quando Nisse tiver uma conversa a sós com Andrade. Esperta, Anneli se aproxima para escutar, e sem perceber a presença da moça, Andrade diz... Ninguém pode saber de nada, me ouviu? Ninguém mesmo! E eu te imploro, por favor, não conta para Lucinda que a gente já se conhecia. Nisse o encara no fundo dos olhos. Anneli entra em choque com tudo que escuta, arregala os olhos, e cochicha consigo mesma. Meu Deus! Então quer dizer que o Andrade, e a herdeira da dona Cândida, já se conheciam? Meu Deus! Esses dois estão escondendo alguma coisa, e eu tenho que descobrir o que é. Pasma! Anneli corre até Luíde. Confere que não tem ninguém por perto, e fala... Preciso te contar uma coisa que eu descobri. Ah, tá do Anisse! A beata lá do bar. Ela tem algum segredo que liga ela ao Andrade. Acabei de descobrir! Luíde arregala os olhos, e fala... Anneli, com esta mulher, esconde muito mais do ano o segredo, hã? Anneli estranha, e pergunta... Como assim, Luíde? Do que você tá falando? Ele explica... Eu descobri que com esta Nisse, herdeira da Cândida, tem alguma ligação com a Agatha, mãe do Caio. Mas eu ainda não sei qual é. Anneli entra em choque, e comenta... Meu Deus! Então essa mulher esconde muita coisa! Luíde também fica impressionado. Até que Anneli tem uma ideia... Já sei! Se a gente descobrir o que essa mulher esconde... Descobrimos qual é o segredo dessa tal Nisse! A gente pode descolar uma boa grana com isso! Luíde gosta da ideia, e fala... Sim! Isso pode nos render um bom dinheiro, hã? Anneli e Luíde ficam determinados... A descobrir todo o mistério por trás da herdeira... Que chegou na cidade... Enquanto isso... Nisse volta para o bar... E pega a bíblia nas mãos... A mulher olha para o livro... E diz... Ninguém pode descobrir o que tem aqui dentro... Nisse esconde a bíblia com algo misterioso dentro... Em algum canto do quarto... E enquanto isso... Anneli e Luíde vão até Caio... Para pedir ajuda dele com um plano... Os dois explicam ao filho de Antônio... Todas as desconfianças... E confuso... Caio questiona... Como é? Vocês estão dizendo que a tal da Anisse... Sabe alguma coisa da minha mãe? Luíde se aproxima dele... E responde... Sim Caio... Com esta mulher esconde muitos segredos... Anneli diz... Eu sei que ela e o Andrade... Também tem um segredo em comum... Que liga os dois... Eu vim te contar isso... Porque é um interesse em comum... Você ajuda a gente a descobrir... Qual o segredo essa mulher esconde... Você descobre sobre a sua mãe... E eu descubro sobre o Andrade... Ainda em choque... Caio se interessa pela proposta de Anneli... E avisa... Eu vou ajudar vocês com esse plano... Se essa mulher sabe alguma coisa da minha mãe... Eu preciso descobrir o que é... Se ela souber onde é que a minha mãe está escondida... Vou fazer ela me contar de um jeito ou de outro... Luíde começa a explicar para Caio e Anneli... Tudo o que pensou sobre o plano... Eu e Caio vamos distrair a Nisse... Enquanto Anneli vai até o quarto dela... Para ver se encontra alguma coisa... Caio fala... Eu te ajudo italiano... A tal da Nisse nem vai perceber a Anneli entrando lá... Sem perder tempo... Os três partem para colocar o plano em prática... E vão até o bar... Assim que chegam... Caio e Luíde começam a jogar todo o charme para cima da mulher... Enquanto Anneli apenas observa de longe... Caio fica bem próximo a Nisse... A mulher arregala os olhos com a beleza do homem... E fala... Misericórdia... Que tentação é essa, meu pai amado? Luíde também se aproxima... E Nisse diz... Me perdoa pelo pecado que vou cometer, meu pai... Anneli percebe que Nisse está bem distraída com os homens... Corre até o quarto da mulher... E entra... A moça começa a olhar tudo à sua volta... E fala... Deve ter alguma coisa por aqui... Alguma pista sobre o segredo que ela esconde... De repente... Anneli olha para o lado... Vê a bíblia de Nisse... E nota um detalhe diferente... Ué... Que estranho... Por que a bíblia está trancada com o cadeado? Anneli repara mais ainda... Vê um código escrito... E questiona... O que é isso? Parece até uma senha... Isso está muito esquisito... Esperta... Anneli fotografa a bíblia com o cadeado... E o código escrito... De repente... Beremice aparece no local... E questiona... O que você está fazendo aqui? Anneli... Anneli toma um susto enorme ao ser pega no flagra... E tenta disfarçar... Eu... Eu vim aqui... Porque eu descobri que a nova herdeira da Cândida... A tal da Nisse... Esconde barras de ouro por aqui... Berenice fala... Duvido muito... Duvido muito... Do jeito que aquela lá é... Não deve ter uma joia sequer... É dessas todas puritanas... Anneli continua disfarçando... Até que consegue sair do quarto... A moça corre até outro canto com o Luí de Caio... E mostra a foto do que encontrou... Dentro do quarto da Nisse... Tem essa bíblia aqui da foto... Mas ela está trancada com um cadeado... E tem uma senha nele... Parece até um código... Caio repara bem na foto... E comenta... Isso daqui não é um código... É um número de telefone... Os três começam a se encarar... E Luí de avisa... E eu vou ligar para com este número agora mesmo... E descobrir quem é... Anneli e Caio observam apreensivos... Enquanto Luí de faz a ligação... Assim que a pessoa atende... Luí de diz alô... Mas ninguém responde nada... O italiano fica confuso... E diz... Só escutam uma respiração... Luí de tenta descobrir quem é... Mas não consegue... O galã encerra a chamada... E avisa... A gente só vai descobrir quem é essa pessoa... Se ligarmos pelo celular da Nisse... E fingirmos a voz parecida com a dela... Caio pensa um pouco... E fala... É isso que a gente tem que fazer... Temos que pegar o celular da tal Nisse... Anneli diz... Se a gente pegar o telefone da Nisse... Podemos trocar mensagens... Podemos trocar mensagens com a pessoa que está no telefone... E descobrir com quem ela conversa... Outra vez... Caio e Luí de partem para distrair Nisse... Enquanto Anneli é rápida... E pega o celular da mulher... A moça consegue desbloquear a tela... E manda uma mensagem para Andrade... Marcando o encontro... Logo depois... Anneli também marca um encontro com a pessoa misteriosa... E diz a si mesma... Pronto... Vou descobrir quem é essa pessoa que a Nisse conversa... Também vou descobrir qual o segredo que ela e o Andrade escondem... Marquei um encontro com os dois ao mesmo tempo... Para descobrir a verdade de uma vez... Momentos se passam... Até que Caio, Anneli e Luí de... Se encontram outra vez... Anneli explica que fez a sua parte... E avisa... Tá tudo certo... Já deixei combinado com o Andrade... E com a pessoa misteriosa... Daqui a pouco eles vão aparecer aqui... Achando que vão encontrar com a Nisse... Caio fala... Ótimo... Agora só falta a bíblia... Assim que ela sair de perto... Eu entro lá e pego... Caio observa a Nisse... E na primeira distração da mulher... Invade o quarto dela... Com pressa para não ser pego no flagra... Caio começa a olhar tudo a sua volta... E questiona... Onde será que tá tal bíblia? O rapaz procura um pouco... Até que encontra... Caio usa toda a força que tem... Caio usa toda a força que tem... Para estourar o cadeado... E abrir... O rapaz tira diversos papéis de dentro dela... E estranha... Ué... Mas o que é essa papelada toda escondida dentro da bíblia? Caio começa a ler... Até que toma um susto enorme... Meu Deus... Eu não posso acreditar no que eu tô vendo... São todas as escrituras das fazendas do meu pai... Mas tá tudo no nome da Agatha... Minha mãe... Caio continua em choque... Com tudo que encontra... E percebe que a escritura de todas as fazendas... Está no nome de sua mãe... E não de Antônio... Enquanto isso... Em outro canto... Agatha aparece na frente de Nisse... E pergunta... Por que você me chamou? Nisse toma um susto enorme... Arregala os olhos... E questiona... Agatha... O que você está fazendo aqui? Agatha responde... Eu vim porque você me chamou... Nisse estranha mais ainda... E responde... Não... Eu não te chamei aqui coisa nenhuma... Agatha também estranha... Andrade aparece de longe... E quando vê Agatha... Arregala os olhos... E diz a si mesmo... Meu Deus... É a Agatha... Tenho que dar o pé daqui... Andrade tenta sair correndo para fugir... Mas de repente... Caio, Anneli e Luide... Aparecem juntos... Agatha arregala os olhos ao ficar cara a cara com seu filho... Enquanto Andrade treme de medo... Pasmo... Caio encara sua mãe... E cheio de ódio questiona... Então quer dizer que é verdade mesmo? A senhora estava viva esse tempo todo? Nisse também treme de medo... E Caio retruca... Você vai me explicar agora mesmo... Vai me falar porque sumiu... E quem é essa mulher? Quem é essa tal Denise de verdade? Anneli avisa... E eu quero saber qual segredo ela tem com o Andrade... Agatha respira fundo... E responde... Eu vou te contar meu filho... Eu tive um caso com um médico no passado... Eu precisei fugir... Porque seu pai disse que ia acabar comigo... Para eu continuar viva... Precisei deixar para trás... O que eu mais amava... Você... Agatha começa a chorar... Caio fica em choque... E Luide questiona... Mas quem é com esta mulher? Anneli pergunta... Qual a ligação do Andrade com tudo isso? Agatha responde... Foi o Andrade quem me ajudou no passado... Ele quem me ajudou a fugir junto com o médico... Na época... Ele recebeu uma fortuna por isso... E usou dinheiro para abrir a pousada... No meio da discussão... Nisse tenta sair de fininho... Mas Caio a impede... E questiona... Quem é essa mulher? Agatha responde... Essa mulher... A Berenice... Não é quem ela diz ser... Na verdade... Ela é irmã do médico que eu fugi... Ela pegou a identidade da sobrinha da Candida... E veio até aqui... Porque vocês estavam descobrindo muita coisa sobre mim... Ela veio aqui para enganar todos vocês... Era para vocês continuarem pensando que eu não estava mais viva... Caio continua em choque com tudo que escuta... Abraça Agatha com força... E fala enquanto chora... Meu sonho era ter a minha mãe aqui comigo... Isso está parecendo até um milagre... Anneli encara Luide... E cochicha... Tô vendo que a gente não vai conseguir levar nada com essa mulher... A tal Danisse... Andrade sai andando de volta para a pousada... E Agatha decide ficar com Caio... Agora que ele já sabe de toda a verdade... De que cidade você está assistindo esse vídeo? Clica no botão de gostei... E inscreva-se no canal para receber mais vídeos como este... E ainda tem mais novidades... Para ficar sabendo... Basta clicar no vídeo que está aparecendo para você aí na tela... Todo dia depois da novela... Tem resumo aqui no canal... E eu estou te esperando... Tava de gostar... Tava de gostar... Com certeza...